Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, agora é o canal NerdAct Se você que não vai ser de bem-vindo já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho Ajusta a câmera aqui primeiro, né? E daí bora lá, rap do Gabriza, rap Zenitsu, Kimetsu no Yaiba, jovem sonhador, Gabriza, produção Hunter Bora lá, 1700 likes, 4800 views, tô vendo, daí o vídeo vai sair no domingo Então bora lá reagir Mano, Zenitsu, mano, um dos personagens mais insano, mano, de Demon Slayer, cê é louco Bora, eu acredito que o Tanjiro, sem a forma da respiração do sol que ele usa às vezes Eu acredito que ele é o mais forte aí do trio, Zenitsu, mas só quando tá dormindo Então bora, 1, 2, 3 e play! Nacu na, nigeru na, sonda gordo ni imi anai, Zenitsu Nossa, mano, a forma dele é muito louca Ó, mano, essa letra rapiscada do Gabriza, mano, fica louco Isso é no Hive mesmo, lembra até o Zenitsu Hunter na produção Eu quero mais, ei, quero ser mais Ser bem melhor do que ontem Eu já fui, ya, ya, ya Eu não tenho paz, não, essa dor não sai Não posso mais fugir da minha luz Ya, ya, ya Esse medo parece não ter fim O ódio que eu tenho É penas por mim Só que levado, mano Só que levado, mano Não me deixe afundar no pesadelo Perante a dor, o medo me fez prisioneiro Ó, meu Deus, porque tem que ser assim Mesmo querendo que acabe, achou que não vai tão ser Isso, mano, é bem grave Mano, toda vez que ele desperta o poder é mitagem Olha isso, mano Olha essa voz, mano Eu sou como um trovão que no céu vai cair A minha mente tá uma confusão, confusão Eu não quero viver na ilusão E essa natureza covarde Não vai me impedir Só deixa eu dormir e vai ter Levada de outro, eu fatia você Não subestime o meu lado Mano, isso no anime foi um show, mano Que é isso? Mano, animata que é muito linda desse anime Isso é louco Essa fraqueza que abala a minha vida Nessa vida sofrida pretende evoluir E o meu sensei com sua sabedoria Mostrou que eu posso vencer a covardia Só tem um desenho do Zenitsu, vai tá aqui Vem o canal de desenho, tá? A morte, a morte traz uma agonia Salvar os meus amigos, nem que eu percai minha vida Tipo um trovão, contra os meus demônios Eu enfrentarei toda escuridão A respiração, a primeira forma imbatível Rasga o mal em ascensão A minha mente confusa, ofusca, a minha luta na forma mais pura Eu não posso perder Minha lamina corta você Tá ligado, mano? Agora vou voando como já tô disparado Não parou igual uma batalha Eu não desisto da batalha Jovem sonhador, me deixe sair Eu sou como um trovão que do céu vai cair A minha mente tá uma confusão, confusão Eu não quero viver na ilusão E essa natureza covarde Não vai me impedir Só deixa eu dormir e vai ver Meu outro eu fatia você Não subestime o meu lado Sonhador, um guerreiro, nada Só deixa eu dormir e vai ver Meu outro eu fatia você Não subestime o meu lado Só trovoada e muito raio Mano, a habilidade do Zenitsu é muito insana Do raio Tem um rap do Flamingo também, mano, insano Mano, o canal do Caprice já tá com 62.700 inscritos, mano Isso é louco, cara Vai bater 100k rapidinho o canal do cara, galera Espero que vocês tenham gostado do react, galera, mano É o desenho também, galera Não sei se vocês já viram aí O meu desenho aqui E também tem o desenho aqui do Zenitsu Que eu já fiz Que é um dos personagens que eu mais gosto do Demon Slayer Ele, o Tanjiro Eu gosto do grupo principal como um todo Daí, espero que vocês tenham gostado aí do react Mas do Zenitsu é muito da hora O desenvolvimento dele Acho que foi o que foi mais bem construído Na primeira temporada Aquele arco dele lá Explicando sobre o passado dele Que ele sempre foi rejeitado Que ele é dito como um chorão Como um fracote medroso Que é o que realmente é a verdade Mas que Houve aquele acidente lá Que o raio atingiu ele Assim, que até mudou a cor do cabelo dele Isso é muito estranho Mas ok, nós aceitamos E daí teve todo aquele desenvolvimento Que não sei se aquele raio Meio que mexeu com os neurônios dele Sei lá Tem que ter alguma coisa a ver com o raio Porque o raio atingiu ele Ficou o cabelo loiro Ele começou a usar Conseguiu usar a primeira forma do trovão Na verdade, não sei se é a primeira forma Ou qual forma que é Mas ele só consegue usar uma Só que o mestre, ele falou Embora você só consiga usar uma Então, treine Treine, treine E desenvolva essa técnica Para que ela seja o suficiente Você não precisa aprender todas as Acho que sete ou nove formas Não sei do trovão Não sei quantas formas são Mas você não precisa aprender todas Só precisa se especializar em uma Treine essa até o limite Para que você seja o melhor usuário dela Para que você seja forte só de uma coisa É quase como se fosse o Rock Lee Que não tem Genjutsu nem Ninjutsu E treinou a vida inteira a Taijutsu Para se tornar um especialista naquilo É quase que nem o Zenitsu ali Só que com apenas uma forma do relâmpago A gente pode ver que ele usando aquela forma Tipo assim, é uma forma acima de todas as outras Então tem velocidade Em habilidade do corte É uma posição só que ele usa Que ele encrena a cabeça para frente E a posição de ataque E é sensacional aquilo ali, mano Toda vez que aparece é uma metade Porque a direção toda faz parecer Que é extremamente foda Então é algo absurdo de se ver Toda vez que ele usa Então é bom E muito contrastante Porque você Uma parte do anime Você fica irritado Você começa a ficar com raiva dele No começo assim Porque ele chora Porque ele não faz nada Ele só chora Ele grita Tipo assim Num nível exagerado Dez vezes Nível exagerado Com Kaioken Praticamente Então Aumentado dez vezes Então Ele fica com ódio Mas depois você Fica Mano Ele é o personagem mais irritante Depois Depois logo em seguida Ele dorme E fica meio que Em estado de hibernação Sei lá Mas falando Fica até com uma voz mais foda E tudo mais E ele é o personagem mais foda Dali Naquele momento Tipo assim Ele é o personagem mais irritante Numa parte E depois ele vem Tipo assim O personagem mais Wow Então tipo assim É muito Da hora a construção Que fizeram em volta Desse personagem É o personagem Chorão Bobão Medroso Que fica extremamente Forte E destemido Que faz tudo Para salvar os outros E vai para cima Do One Sem hesitar Mano Quando ele conseguir Não sei se ele consegue No mais para frente Mas quando ele conseguir Provavelmente vai conseguir Mas quando ele conseguir Superar isso Galera Quando ele conseguir Usar essa forma Acordado Mano Não precisa de outra forma Só com isso daí Ele já Nossa Dá um pau E uns par de One Ali mano Cê é louco Espero que vocês tenham gostado Do react Deixa o like Compartilha Se inscreve Falou